Tomara Aí, já não foi, vou ver quem é Dadon, ah, tô fora 32ms, do nada Vem, né Boa É o mesmo cara Que eu peguei a primeira vez Tá impedido Vamo Rolfo Sai fora com a mão É Mudeu o nome tem outro dia, eu corro Você bateu que dia, cara, nesse FIFA aqui, não Tá impedido, pessoal Ele não viu Mas eu vi, viu Ai, John Félix Vou botar fundo Tá frio, né Que pressão, hein, viado Que pressão, hein, viado Nem vai Como eu não sabia, né, filhão É Tchau 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 a toca a desgraça da bola doido que roubo que roubo nossa bola a 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